Que bata bonita, né? Colocou com uma bela calça, tá pronta pra qualquer ocasião. Falando em ocasião, na Palanque tem roupas maravilhosas pra você arrasar. Do 48 ao 56 é até pra arrasar com o presente da mamãe. Só pra você ter uma ideia, eu falei de calça, olha uma calça jeans com lycra. Quanto custa aqui? R$ 39,00. Do 48 ao 56, de segunda a sábado em 4x sem juros, no domingo em 5x sem juros. O endereço é Domingos de Moraes? R$ 1435,50,83, 9909, mais dois endereços pra você. Palanque, tamanhos grandes, vem. Vem.